O basquete agora, vamos dar um pouquinho de assunto, jogo emocionante, decidido no último lance, assim o basquete cearense venceu o Mogi das Cruzes, a gente tem imagens aí, e na última bola, literalmente na última bola, Davi Rosseto que chamou a responsabilidade, esse baixinho aí que joga muito, de 3, que tem uma mão afiada, Davi Rosseto deu a vitória ao basquete cearense, que agora subiu, saiu da décima, mas está na nona colocação do NBB, foi um jogaço, 8-2 a 80, o Mogi das Cruzes, que é o terceiro colocado, é só paulistano, flamengo e Mogi das Cruzes, que tem o Teiro lá, tem uma galera muito boa. Aí a jogada, fantástica, fantástica, Davi chama para dançar, e faz, converte a sexta, o último lance do jogo. Você também secou a última arremessa do Teiro? Nossa, nossa senhora, e uma grande festa, merecida festa da torcida cearense, grande vitória do Solar Basquete Cearense, grande jogo do Davi, do Betinho, de toda a galera, muito parabéns.